Olha, 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 olha pessoal, vai chover novamente, tá chovendo bastante esses dias aqui na cidade, tá? E aí vocês também, eu sou câmera bem, tô aqui na casa da Maria. Mostrando rápido aqui, o que que a dona Maria fez hoje aqui pro almoço. Então, dona Maria, o que que a gente tem hoje aqui pra almoçar? O que é isso aqui, dona Maria? Primeiramente, um olá a todos os amigos e amigas, sempre agradecendo o carinho de todos. E? O que que é isso? Isso daqui é só um carne salgada, que eu vou preparar uma maniçoba, sempre. Uma maniçoba aqui, ah, só vai fazer a maniçoba aqui, né? Sim, ela tá descongelando, que eu compro já pré-cozida. Então tá, vai ter uma maniçoba, vai ser um outro vídeo, mas eu quero saber o que tem pra agora. Ah! Comidinha sempre, arroz com peito de frango, chama arroz com galinha. Arroz, peito de frango, é? É. Do frango de ontem? É, do frango de ontem. Passas? Passa e uma seleta que eu coloquei. Ah, então vamos experimentar, né? Sim. Opa, então tá aqui, ó, gente, o nosso almoço simples. Arroz, batata palha, passas, né? E peito de frango, né, dona Maria? Sim, eu coloquei também uma seleta. Ah, tem seleta também? Eu coloquei. Eu gosto também de batata palha. Parece comida de Natal, né? Hum! Então, ó, falta só mais uma farofinha. Hum! Pimenta, não posso comer pimenta, dona Maria. Hum! Hum! Os gatos já estão... Já estão atentando aqui. Você não pode comer nada. Boa, sai! Hum! Ah, uma coca. Opa! Tem mosquito. Muito... Muito boa, dona Maria. Obrigada. Então é isso aí, gente. Valeu! Valeu, e vou agradecendo o carinho de todos os amigos e amigas. Sempre que possível, vou no trabalho de todos. É que... É isso aí. É que às vezes não dá. Valeu, pessoal. Tchau! Tchau!